Líder da bancada do PSOL, meus companheiros de bancada estão aqui, que a única chance da bancada não apresentar a emenda é se for um pedido de estudantes, funcionários e professores da universidade, que farão a assembleia amanhã. Nós vamos esperar isso, as emendas estarão prontas, mas se tiver um entendimento por parte da UERJ de que as emendas não devam ser apresentadas, nós não apresentamos. É a única chance, nós vamos ouvir a universidade. Mas quero dizer, Albert Assi, primeiro eu quero reconhecer, eu estou aqui, o deputado Luiz Paulo acabou de me chamar de um antigo deputado, eu quero dizer que eu reconheço que de forma disparada, vossa excelência é o melhor líder do governo que nós já tivemos aqui. E olha que eu sou absolutamente crítico a esse governo. Aliás, eu acho que vossa excelência é o melhor líder de um governo que não existe. mas é o melhor líder, porque dialoga, porque escuta, porque quem já teve outros líderes aqui, eu não quero mencionar, sabe como é difícil fazer com que o governo entenda a necessidade democrática de ouvir as categorias. E há reconhecimento. Vossa excelência escuta, tenta, viabiliza, não assina pelo governo. Mas eu quero publicamente reconhecer que vossa excelência tem uma capacidade de diálogo, tem uma capacidade de entendimento, de escuta, que é importante, que é papel de qualquer líder do governo. Por isso que é disparado. Melhor líder do governo. Agora, isso resolve? Não. Não cabe, não está dentro da alçada de vossa excelência. Agora, tem alguns pontos que são importantes. O eixo central do debate foi a DE. O eixo central, a DE, é uma das maiores conquistas em relação ao ERD que nós tivemos dentro da Assembleia Legislativa. Talvez a maior conquista em relação... Porque eu lembro bem, eu lembro bem, e juro que não é ironia, da joia da coroa. Lembram da joia da coroa? A joia da coroa foi a forma que o ex-governador Sérgio Cabral se referiu ao ERD, se eu não me engano, em 2007. Não tem mais joia nem coroa. Não, levaram tudo. E aí a DE foi uma das maiores conquistas aqui, em amplo processo de participação. Em nenhum momento, Albertás, em nenhum momento, se discutiu ou se levantou dúvidas sobre a inclusão dos aposentados em relação a isso. O projeto é absolutamente claro. Então, quando vem isso, nós sabemos disso, temos consenso em relação a isso. Então, assim, a não inclusão da DE, e a gente sabe que a não inclusão da DE não vem para o entendimento da liderança do governo. Isso vem por um cálculo irresponsável da CEPLAG. Mais uma vez, mais uma vez, a CEPLAG é irresponsável. Tenho certeza absoluta, tenho certeza absoluta que o governador Dornelis está ouvindo a CEPLAG, que mente com os números. E acho que os deputados, é uma pena que amanhã seja o último dia. A gente tem que chamar a CEPLAG aqui, na sua responsabilidade, que eles apresentem esses números, desse impacto, porque eles estão trazendo um prejuízo à vida dos educadores, dos funcionários, sem tamanho, a partir de um número irresponsável que eles não comprovam. O impacto que eles estão dizendo que tem, a DE, não é verdadeiro. Que venham aqui, que comprovem isso. Porque elas vão deixar de votar uma DE, que é uma conquista, que é algo amadurecido democraticamente, por uma informação irresponsável de um setor incompetente desse governo. E é por isso que não estão votando. Agora, não é só. Não é só. E eu sei o quanto a V. Exª se esforçou. A DE esteve presente em todas as negociações. E aí, na mensagem final, ela não está. E não está, porque a CEPLAG se mete de maneira absolutamente desastrosa. Agora, tem outros elementos. Eu queria chamar a atenção da ausência da pauta dos alunos. que me chamou a atenção também. O governo precisa entender, e eu sei que, V. Exª, e eu não estou falando isso aqui, todo mundo sabe que quando tem que ser duro, eu sou duro. Deputado Marcelo Freixo, a pauta dos alunos está num projeto do deputado Flávio Serafini, que será incluído na extraordinária de amanhã. É um projeto que nós encontramos aqui. Essa é uma informação que acho que nem o Flávio sabia. Eu comunicaria a ele no final. Mas é a forma que eu encontrei de aprovar mais rapidamente na casa. Não, não, está perfeito. No dia de amanhã. A gente quer aprovar. Eu estou autorizando ali a mesa a publicar. Isso na condição que o presidente Priciane me deu. Estou autorizando publicar amanhã o parecer das comissões, que já foram dados ao projeto do deputado Flávio, para que venha amanhã a pauta, para que a gente consiga aprovar. Porque a gente precisa entender, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela tem um perfil diferenciado. É a universidade que inaugura a política de cotas. É uma universidade que tem uma concepção, um entendimento, onde o aluno não é uma parte diferente dos educadores, do restante do corpo da universidade. Então, essa é uma pauta que precisa ser contemplada na sua integralidade. E ótimo que venha o projeto e assim nós vamos votar. O Flávio está devendo essa para a gente. Mas, enfim, isso é importante. A outra coisa é respeito à questão da insalubridade também, que foi cortada e esteve na pauta, na maioria esmagadora das conversas. Não sei se é possível, qual o nível de entendimento que a gente pode ter de hoje até amanhã, para que talvez alguma emenda pudesse ser aprovada na hora dos... Vamos tentar isso. Porque a gente sabe que se a gente emendar amanhã, sai de pauta a sua volta em setembro. Não é desejo de ninguém. Então, se a gente conseguisse, de hoje para amanhã, ter algum nível de acordo sobre algum ponto, para que pudesse ser incluída e as emendas serem absorvidas, para não sair de pauta e só voltar em setembro, é um apelo que faça final, já que o juiz ainda não apitou, está nos 45, mas rende. Então, que a gente possa aqui fazer a tradicional cera, para ver se a gente ganha esse tempo e aprova ainda, através de alguma emenda, algum ponto que não tenha entrado e que não traga prejuízo tão grande como vai trazer ao conjunto de profissionais da UERJ. Enfim, eu acho que são esses os pontos centrais da questão da insalubridade, da DE, que aí eu acho que passa pela CEPLAG, a dos alunos, me parece que está encaminhada, mas que a gente continue conversando, o V. Exª ficou de conversar com os profissionais da UERJ agora, e até amanhã, na sessão extraordinária, que a gente consiga algum nível de entendimento para gerar esse avanço. Obrigado.